No matter where I hide, you got me sleep surprised Oi cara de boi! Gente, primeira coisa não repara na minha voz não, que eu tô com uma inflamação na garganta porque é séria e eu não consigo ter voz pra nada Já saibam que eu tô usando tudo o resto que eu tenho aqui de voz e não terei mais para nunca mais, provavelmente Mas tudo bem né gente, assim mesmo que funciona né, eu faço o meu melhor aqui e vocês fazem o melhor de vocês aí também né Que é como? Dando joinha e se inscrevendo no canal E antes de começar a maquiagem em si, eu já falei pra vocês que uma pele bem cuidada é tudo nessa vida Então eu já vou começar com esse lançamento aqui da Ruby Rose que é Lift Mask Esse kit que tem 3 itens laranjadinhos assim ó, tem um branco também Esse que eu tô usando é controlador de oleosidade E o primeiro que eu vou passar essa máscara aí uniformemente em todo o rosto E eu vou deixar agir por uns 5 minutinhos Ele vai secar bem e vai ficar quase invisível Mesmo assim na embalagem diz que é bom você tirar o excesso Então eu peguei uma toalha molhada, tirei tudo E aí eu vou aplicar esse serum depois, enxaguei o rosto lá Eu vou passar ele e esse eu não vou tirar, eu vou deixar ele agindo aí, penetrando bem No kit também vem esse cremezinho aí que você passa no colo Porque o pescoço e o colo também merecem uma atenção Também fazem parte do nosso corpo E devem ser hidratados Então eu passo ali e deixo agindo Depois eu vou passar um segundo serum que é o Pro Age Renova Porque eu já tô com 26 anos de idade na cara Começa a bater aquela crise dos 30 A gente passa tudo quando é coisa Ele é um serum bem fluidinho Penetra bem na pele e ele é pegajosozinho assim ó Ele é muito hidratante E eu passo ele no rosto todo Enquanto a minha pele ainda tá úmida dos sermos que eu passei Eu vou pegar uma sombra marrom escuro da cor da minha sobrancelha E vou contornar ela todinha Começando pela parte de baixo E depois fazendo a parte de cima Penenchendo o centro Aí eu peguei essa paleta de corretivo da Ruby Rose também E contornei toda a minha sobrancelha pra ela ficar bem desenhada E pra ela ficar bem bonita Não como a sobrancelha não desenhada não seja bonita né gente Mas é porque eu gosto mais assim mesmo Depois disso eu pego esse mesmo corretivo E aplico em toda a minha pálpebra também Pra servir como uma base pra eu aplicar o resto da sombra Então eu deixo bem homogêneo E uma boa quantidade Venho dando uma passadinha com o dedo mesmo Pra deixar tudo bem espalhadinho E também faço a mesma coisa na parte de baixo Que também vai receber sombra Então eu já passo o corretivo ali embaixo E já dou aquela espalhada pra tirar toda e qualquer marcação Um pincel bem gordinho e bem redondinho Com uma sombra marronzinha até rosa Eu faço toda aquela esfumação bem boa assim ali na pálpebra móvel Começando mais grossinho e mais forte no final E fazendo movimentos circulares e bem leves Levando para o meio Eu faço isso nos dois olhos Porque senão vai ficar um olho sem outro corão E não é ideia dessa maquiagem Quem sabe numa outra Mas essa maquiagem é importante que tenha os dois olhos iguais Então é isso que eu vou fazer gente Se eu falar alguma coisa muito estranha aqui agora E parecer que eu tô muito louca É porque eu tomei um remédio E eu tô meio, meu Deus, morrendo Mas eu tô indo lá Na fé e na coragem do Senhor Jesus Depois disso eu pego um pincelzinho um pouquinho menor Mas também redondinho Eu pego uma sombra marrom mais escuro Quase preto, mas não é preto E venho esfumando também Só que dessa vez com movimentos menorzinhos Porque eu não quero apagar o laranja que tem embaixo Eu quero que eles se mesclem Então eu encosto o dedo ali na parte de fora E aí eu vou esfumando até levar para dentro Pegar esse iluminador líquido aí Que também é lançamento da Ruby Rose Esse é dourado, muito lindo E eu faço com o próprio pincelzinho ali, ó Uma marcação no início E com o pincelzinho eu venho espalhando Para deixar bem iluminado essa parte do início Depois eu peguei um glitter bem dourado Bem bonito E enquanto o meu iluminador ainda estava molhado Eu apliquei o glitter O glitter é ótimo, né? Apliquei o glitter para ele fixar bem Veio com o pincelzinho a sombra laranja lá Daí do começo E esfumo de novo para dar aquela fixada Delineador gatinho, gente Bem grandão Que eu não vivo sem Que é maravilhoso E olha só O olho já está praticamente pronto Foi muito rápido e muito fácil Não precisava ter nenhuma maestria, assim E fica uma maquiagem poderosíssima É claro que os cílios pochiços bem grandão Dá uma ajudada também, né? Base eu estou usando essa da Ruby Rose Estou passando aquele estilo reboco Muita, muita base no rosto Porque eu quero que fique, assim, uma alta cobertura Já que eu vou usar na peça E eu preciso que a minha pele fique bem, bem, bem coberta Mas aí você vê o que você vai precisar Qual que é a situação Que tipo de pele você gosta Se você precisa nesse momento de uma cobertura super reboco Ou se você precisa só de uma coisa levinha e de boas Vai de cada lugar que você vai E do seu gosto pessoal também, né gente? Então eu espalho tudo com uma esponjinha Para ficar bem homogêneo Estou pegando ali um corretivo líquido Pacho embaixo do olho em formato de triângulo Para dar aquela iluminada na face E parecer uma pessoa plena e brilhosa Também passo no bigodinho, no queixo Na parte de cima do meu maxilar No ossinho do nariz E espalho tudo com uma esponjinha O segredo da maquiagem boa É não ter nenhuma marcação Agora eu estou passando uma boa quantidade Assim, fazendo uma caminha ali de pó E com o que sobra do pincel eu vou dando batidinhas ali no resto do rosto E eu faço a caminha nas partes que eu passei a parte clara Estou usando o blush dessa paleta da Ruby Rose aí Cor de rosinha Então eu faço um movimento circulares ali no ossinho do meu rosto, né? E vou escurecendo todas as partes que eu quero que fique mais pra trás Que eu quero que tenha uma sombra Também faço o contorno do nariz pra ficar rica O blush eu estou usando da mesma paleta Estou passando forte Porque como eu disse pra vocês Eu preciso que fique visível essa maquiagem no teatro Que é escuro Então ele vai ficar um pouco mais forte mesmo De qualquer maneira Até a hora que eu for pro teatro De fato, que eu chegar lá Metade do meu blush, do meu corretivo Já vai ter saído Então não tem problema você passar um pouco mais forte Claro que não é muito também, né? Porque um tanto sai E aí se você passa muito pouco Chega na hora que a sua pele está chapada e branca, né? Batonzinho eu estou usando esse duo aí Que tem uma versão da mesma cor Embala e líquida Eu gosto muito de usar líquida Estou passando uma sombra vermelha ali embaixo Bem grossinha E um pouquinho mais de glitter ali embaixo também Máscara de cílios, né? Pra unificar as cores do meu cílio natural E dos meus cílios pochiços E também embaixo Porque dá aquela riqueza legal E pronto, gente! Olha só que maquiagem mais fácil Feita só com baratinhas Agora eu tenho certeza Que minha maquiagem vai durar E vai ficar linda Em todo o espetáculo E ainda vai aguentar o encontrinho do final Gostaram? Um beijo e tchau! 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 Tchau!